Ser mulher é ser guerreira. Eu acho que além da coragem a gente tem superação. E assim, eu falo de tantas outras coisas que o HIV se torna às vezes um detalhe, né? Cada coisa a gente tem alcançado, mulher na presidência, mulher em todo canto você vê mulher. Viver com HIV e AIDS no nosso dia a dia foi só acrescentar mais um pouco a responsabilidade. Mas a gente não deixou de ser mulher e não deixou a peteca cair, né? Ser guerreira é pra gente enfrentar os nossos próprios medos. Não sendo tão discriminadas e nem tão, como que eu posso dizer, surradas pela vida. E quanto a violência está presente na vida da mulher? Seja violência doméstica, seja institucional, enfim. Minha vida, o HIV, ele trouxe assim uma mudança totalmente radical. Porque eu como gerenciava um posto de gasolina, fui discriminada no meu trabalho, né? E quando eu descobri o HIV, eu não sabia quais eram os meus direitos. Eles deram a minha conta e eu fiquei calada, né? Porque eu não sabia. Eu acho que nem tudo que a gente gosta é o melhor, nem tudo que a gente acha que a gente ama é o melhor pra gente, entendeu? Eu ainda digo que pra mim, a deficiência, quando eu me tornei cega em decorrência da AIDS, aí que eu pude ver o quanto somos invisíveis, nós, pessoas com deficiências. Então, todas essas mulheres juntas, apenas como mulher. Eu descobri que a gente pode ser mulher, a gente pode ser negra, sim, a gente pode viver com HIV, sim, a gente pode ser amada e, acima de tudo, a gente pode ser respeitada, né? Então, pra mim, ser mulher é todo um conjunto. Sou, 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 sou. Em todos os sentidos, eu sou positiva. Descertificada em tudo. Descertificada em tudo.